Bom gente, vamos lá, guia completo da Momoshinagi Bom, Momoshinagi é uma Taimanin verde humana, tá? Ela compartilha armas com a Uehara Rin Então é muito fácil de você ter equipes pra ela, porque você pode usar armas de arena ou armas que você já usa na sua Uehara Rin, caso você já tenha Bom, vamos pras skills dela Primeira skill, tá? Ela quebra o padrão das outras Taimanins, onde a primeira skill é aquela que você joga o inimigo pra cima, dá um combo no ar e joga o inimigo pra baixo depois Bom, a primeira skill dela é mais skill de build vermelha, tá? Build que eu falo é quando você usa a mesma cor das suportes, 3 suportes de cor vermelha, pra ativar os 3 bônus da skill, tá? Mais skill que você carrega, ela tem um ataque que pega uma área grande, ela estuna o inimigo Ela dá um ataque adicional no final da skill e tem um critic rate de 50%, ou seja, sempre vai critar essa skill Temos a Moonshade, tá? O bônus dela depende do suporte principal que você está usando Se tiver a sua suporte principal verde, ela reduz a usar do inimigo em 10% Se a sua suporte principal for azul, ela cria um cone adicional Se a sua suporte principal for vermelha, ela aumenta o dano em 10% por 10 segundos, tá? É uma skill de avanço Ela avança no inimigo, dando um dano nele Bom, temos essa outra skill Ela é uma skill onde você esquiva pra trás e ela se move rapidamente pra cima do inimigo, tá? Dá pra você usar 3 suportes de cores diferentes Se você usar uma suporte verde, uma suporte azul, uma suporte vermelha Você ativa os 3 bônus da skill, tá? Ela reduz a defesa do inimigo em 10% por 10 segundos Ela reduz o tempo de espera da skill em 20% E ela aumenta o dano da skill em 25% Bom, essa é a skill dela Onde se você tiver 3 suportes independente da cor Ativa todos os bônus, tá? Essa skill, ela vai atacando o inimigo E vai aparecendo outras clones dela de sombras Clone das sombras dela atacando o inimigo também Então, ou seja, é muito dano Não só ela ataca, como as clones das sombras dela também vão atacando ela Ela tem um aumento total de 30% de velocidade de ataque com essa skill, tá? E ela recupera a recarga A recuperação daquelas esferas de especial aumenta em 50% Bom, a build verde dela Ela reduz a defesa do inimigo em 10% por 10 segundos Adiciona mais 5 ataques adicionais E aumenta o dano da skill em 150% a mais, tá? É uma skill ótima Bom, essa outra skill Você precisa só ter 2 suportes da mesma cor Para ativar um dos bônus, tá? Na verde Lembrando que essa skill tem que esquivar antes de ser o inimigo que te acertar Tá? Daí ela solta essas bombas que explodem no inimigo São bombas de fumaça Na verde, ela queima o inimigo Com dano de 60% por 4 segundos Ele fica tomando dano de queimadura por 4 segundos Esse dano é um dano de 60% De acordo com a sua força, né? Porque você dá um dano Então ele pega sempre o dano e fica dando queimadura no inimigo Na azul aumenta a velocidade de 20% Da personagem em 10 segundos E na vermelha Adiciona uma explosão a mais no ataque Bom, a outra skill dela Onde independente da cor da Taimanin Da suporte Tendo 3 está bom Diferente daquela cone das sombras Essa daqui Os ataques dela Saem lâminas de vento E tem dano ranged, tá? Vocês podem ver que atravessa o inimigo Isso é muito bom Aqui ela aumenta a velocidade Aqui aumenta o dano, tá? No total são 30% a mais de dano Nessa skill Build azul Tá? Ela cria a clone das sombras Pra dar um ataque também Então fica uma fileira Dando ataque no inimigo Com essa skill Aumenta a velocidade O dano é 10% por 10 segundos Cria dois clones adicionais E aumenta o crítico da mage Mais 250% Então o dano é muito alto Dessa skill Storm Dance A única skill dela é de cura Ela cura 5% do HP De acordo com o dano Tá? Aqui é build E precisa ter 3 suportes Da mesma cor pra ativar Se você tiver 3 suportes 3 suportes verdes Aumenta sua defesa 30% por 10 segundos 3 suportes azuis Aumenta seu dano Em 30% por 10 segundos Ou 3 suportes vermelhos Aumenta a área Do ataque mais 50% Ou seja É... 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 Essa explosão Aumenta o raio de acerto Isso é muito bom E a habilidade desperta dela No level 81 É uma habilidade que Depois que ela é atingida Ela contra-ataca o inimigo Soltando É... Uma skill E indo pra trás Isso é muito bom Porque ela Além de Contra-atacar Ela também Vai pra trás Pegando mais distância Pra poder É... Não sofrer outro dano Tá? Depende De ter 2 suportes Da mesma cor Pra ativar o bônus Dessa skill Tá? Se for verde Ela causa envenenamento E o dano é 60% Por 6 segundos Então o inimigo Fica envenenado Tomando dano Em 6 segundos Tá? Na azul Ela deixa o inimigo grog Na vermelha Aumenta o dano Em 20% Por 10 segundos Da Taimanin Tá bom? Da Momoshinaki Bom Geralmente A build dela Usada É... A build vermelha Tá? A build vermelha dela É muito forte Tá? Essa skill dela É bem forte Tá? A galera Mas a galera Usa... Cara Não tem a build certa Não Eu não vejo Muita gente usando azul Vejo mais usando Vermelha E verde A galera Usa bastante essa Só que Tá usando mais Essa daqui Porque ela Atravessa inimigo E pede os inimigos Atrás Então é boa No PVE Quando tiver muitos inimigos Em volta Só que o dano É ranged Então é bom Então é bom pra quem tem uma conta Mais híbrida A suporte que eu estou usando O dano Em 6% Por cada inimigo Perto Então Cada inimigo Que tiver perto Aumenta 6% de dano Por cada um Se tiver 10 inimigos É 6% a mais De cada um Tá? Então são 10 vezes 6 Bom As skins que ela tem Ela tem a skin de natal Dela Essa skin dela foi Shop of Desire Por isso que ela tem um ataque crítico alto Foi free to play Essa outra skin dela Também é free to play Tá? De ano novo Dá ataque crítico Também Essa skin aqui É do Secret Guard Tá? A coleção que dá ataque crítico Tá na loja Vocês podem ver aqui Que dá pra comprar É free to play Também Essa outra Da HPI crítico Também é free to play Está na loja Essa outra skin dela É free to play Também tá na loja E essa daqui É a skin dela de craft A Momoshinagi Não ganhou skin Golden Pass Nem de pacote Então todas as skins dela Foram free to play Tá? Os status dela Eu gosto de ver No level 81 Tá? Então Mas aparentemente Ela tem um HP alto Defesa e crítico médio Tá? No level 81 Eu vou conseguir tirar Uma base melhor disso É... Eu gosto de usar A build vermelha nela Essas são as skins Que eu uso nela Tá? São essas que eu uso E ela tá Dando muito trabalho No PvE pros inimigos Tô tendo um bom resultado Com ela Tá bom? Como que você monta uma build? Montar build É quando Você é... Monta as suportes Que vão favorecer a sua Taimanin Pelo tipo de vermelha Ou tipo humano Tá? Ou de ataque melee Ou ataque ranged Você vai montar Que vão combinar Com as skills Aqui tem skills de ranged Eu posso montar uma build ranged Colocar aqui suportes Que vão dar Aumentar o dano de ataques ranged Aí você monta uma build Geralmente A gente usa sempre Da mesma cor Porque maximiza mais O bônus Dos ataques Das skills mais fortes Dela Tá? Então essa é a build Que eu estou usando Com essas suportes Todas as suportes Adquiridas de forma F2P Essa daqui foi dada Gratuitamente no evento E essas daqui Vieram no gacha normal Que a gente faz Com as fichas gratuitas Que a gente ganha Bom gente É isso Até o próximo vídeo Tchau